Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom saber que todos estão bem. Eu sou a Prolílian, do Instituto Olhos Solidários do Sei Marí José e faço parte do mini-grupo 2A Família e Crianças. Desejo a vocês um excelente dia. Hoje nós estaremos cantando e dançando, gesticulando bastante com a música O Foguete. Vamos iniciar? O Foguete Vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta, me leve com você Chegou a hora de abrir a roda Batendo palmas, bater também no pé Mão na cabeça, mão na cintura Mão rodadinha abaixada ou em pé O Foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai O Foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser O Foguete vai subindo, vai 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 Agora crianças nós estaremos cantando a música A Janelinha Abre Isso mesmo, nós estaremos fazendo a utilização de um livro pequeno Da florzinha, porque a florzinha também ela vai se fechar e ela vai se abrir Do guarda-chuva nós estaremos usando a nossa mãozinha assim, ó Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Isto mesmo Vamos dar início? Vamos lá? A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A florzinha fecha, quando está chovendo A florzinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou O guarda-chuva abre, quando está chovendo O guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha, quando está chovendo A florzinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou O guarda-chuva abre, quando está chovendo O guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Olha só, olha A janelinha fechou, a janelinha abriu O guarda-chuva fechou, o guarda-chuva abriu A florzinha também fechou A florzinha também abriu, crianças Muito bem, crianças Agora nós continuaremos gesticulando Movimentando com a música Brincadeira na Floresta Isto mesmo, vamos lá? Começar a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa Todo mundo tem que participar É tão legal a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o macaco vai participar Continuando a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o gorila vai participar Tô adorando a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o coelho vai participar O macaco bate palma O gorila bate o pé O coelho dá um pulo E a galinha vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha O macaco bate palma O gorila bate o pé O coelho dá um pulo E a galinha vai dançando Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha É tão legal a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o cavalo vai participar Continuando a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o pintinho vai participar Tcha-tcha Tcha-tcha Estou adorando a brincadeira na floresta Os animais gostam tanto de uma festa E o sapo vai participar O cavalo vai bufando O pitinho faz piu-piu E o sapo faz barulho E a galinha vai dançando tcha-tcha-tcha O cavalo vai bufando O pitinho faz piu-piu E o sapo faz barulho A galinha vai dançando tcha-tcha-tcha O macaco bate boba O curila bate o pé O coelho dá um pulo E a galinha tcha-tcha-tcha O cavalo vai bufando O pitinho faz piu-piu E o sapo faz barulho E o sapo vai dançando tcha-tcha-tcha E terminou A brincadeira na floresta Os animais gostaram tanto de uma festa Todo mundo adorou participar Tcha-tcha-tcha Muito bem Todo mundo adorou participar Tcha-tcha-tcha Da brincadeira da floresta E nos movimentamos Espero que vocês tenham gostado Crianças Beijos Tchau